Eu estou por baixo e ela por cima Quando se acaba uma relação, um dos lados sempre fica mal Essa experiência eu tô passando, é um algo antinatural De tanto eu ficar chorando, baixei a emergência no hospital Me internaram na enfermaria, pra eu chorar e sofrer no leito O meu amor me abandonou, traiu e me trocou em outro sujeito Tudo que eu sinto agora é dor, e a porra é bem aguda Aqui no meu peito Socorro que essa dor vai me matar, não cura com reza e nem medicina O doutor veio me examinar, falou que isso é saudade e repentina Socorro que essa dor vai me matar, não cura com reza e nem medicina O doutor veio me examinar, falou que isso é saudade e repentina O remédio é eu ter que aceitar Eu estou por baixo e ela por cima Quando se acaba uma relação, um dos lados sempre fica mal Essa experiência eu tô passando, é um algo antinatural De tanto eu ficar chorando, baixei a emergência no hospital Me internaram na enfermaria, pra eu chorar e sofrer no leito O meu amor me abandonou, traiu e me trocou em outro sujeito Tudo que eu sinto agora é dor, e a porra é bem aguda Aqui no meu peito Socorro que essa dor vai me matar, não cura com reza e nem medicina O doutor veio me examinar, falou que isso é saudade e repentina Socorro que essa dor vai me matar, não cura com reza e nem medicina O doutor veio me matar, não cura com reza e nem medicina O doutor veio me examinar, falou que isso é saudade e repentina O remédio é eu ter que aceitar, eu estou por baixo e ela por cima Eu tô com reza e nem medicina